O que é que achas antes de mais deste tipo de iniciativas, que já é a terceira neste caso? Sim, acho bom, devia haver até mais iniciativas deste género, tanto pelo facto de ser uma caminhada solidária e a parte física que é sempre bom e o convívio que há entre as pessoas de vários lugares. Porque assim é quase que diria que é um 3 em 1 em que a pessoa pode ajudar, caminha e convive. Neste caso a favor dos bombeiros, que bem que precisam, é uma boa casa. Já é habitual participar nestas caminhadas? Sim, sempre que podemos participamos.